E aí galera, beleza? Trazendo esse vídeo pra mostrar como a gente pode completar todos os desafios diários hoje, 10 de março de 2024. O primeiro desafio que a gente vai estar realizando é desmanche sucata para trazer cortiça 5 unidades. A gente vai fazer esse desafio em Hemlock Rollies. Hemlock Rollies. Então aqui dentro vai ter essas bolas de golfe, a gente vai pegar. Pegamos 12 bolas de golfe. Cada bola de golfe dá 1 de cortiça. Vamos desmanchar para completar o desafio diário que pede que a gente desmanche sucata para obter cortiça 5 unidades. Tá aí, desafio diário completado. Desmanche sucata para trazer cortiça 5 unidades. Vamos fazer agora o desafio diário colete água purificada 5 unidades. É bem simples. Então a gente vem até nosso camp e coleta água purificada 5 unidades. Tá aí, desafio diário completado. Colete água purificada 5 unidades. Vamos fazer agora os desafios. Incapacite o braço de um Protektron ou Robomente. E destrua um robô 10 vezes. A gente vai realizar esses desafios aqui no Shopping Center de Watoga. Então aqui vai ter alguns Protektron. Vamos destruir eles atirando no braço. Tá aí, desafio diário completado. Incapacite o braço de um Protektron ou Robomente. Vamos agora destruir 10 robôs. E aí, desafio de um Protektron ou Robomente. Vamos warm. Tá aí, desafio diário completado Destrui um robô 10 vezes Próximo desafio Pede que a gente tire uma foto com câmera de um E-Bot Vamos realizar também aqui no Shopping Center de Watoga Aqui próximo A sede corporativa da AMS Vamos equipar a nossa câmera fotográfica E aqui tem um E-Bot Aqui tem um E-Bot Vamos tirar uma foto Tá aí, desafio diário completado Tire uma foto com câmera de um E-Bot A gente construiu itens de defesa Utensílios ou criação na nossa oficina O Camp 3 vezes Vamos criar itens de defesa Entrar no modo de criação Vamos em defesa Vou criar essa cerca de arame farpado Vou criar agora esse posto de vigilância E completar o desafio diário Tá aí, desafio diário completado Crie itens de defesa Crie itens de defesa Utensílios ou criação na oficina O Camp E com isso a gente completa Todos os desafios diários Hoje, 10 de março de 2024 Se você gostou do vídeo Deixe seu like Considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu!